Não bota beijos, não bota beijos, abraço, meu Deus, mil beijões Pode precisar beijos, não bota beijos, não bota beijos A gente tem que fazer um tremendo, que legal Muito chumendo, muito chumendo Ficou boa? Ficou muito perto Ah, é um filme? Tá filmando? É, muito bem, gente Não posso ser igual nisso, eu tenho que ir e pedir Claro Ficou boa